Olá pessoal, hoje eu tenho uma meditação muito, muito interessante para fazer com vocês e é muito profundo, muito profundo. Eu vejo muitas pessoas criando discussões sem sentido sobre esse texto, esse versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. E aí pega um versículo isolado, né, e diz, viu, então Deus não criou a terra em seis dias literais, não, poderiam ser seis milhões de anos. Poderia ser seis mil anos. Bom, primeira coisa é que na descrição de Gênesis 1, é impossível defender a ideia de que Deus tenha criado tudo muito devagarinho assim, com uma espécie de evolução, né, tentando encaixar na ciência convencional, que tenta negar a Bíblia de todo jeito, mas existem alguns cristãos, ditos cristãos, que não creem naquilo que está escrito e tentam fazer malabarismo, para quê? Para encaixar com a ciência convencional, porque existe até uma idolatria às vezes, né, com relação a essa ciência que nega a Deus. E é, isso é muito sério. Então, eles pegam esse texto para dizer, viu, quando nós lemos mil anos, quer dizer um dia. Quando nós lemos um dia, quer dizer mil anos. Nem sempre, depende do contexto do que você está lendo, você não pode metaforizar tudo, ou quase tudo, somente os textos que te convêm. Não. Então, lá em Gênesis 1, ele diz, ele fala do primeiro dia, e Deus criou a luz, ou melhor, haja luz, houve luz, separou a luz das trevas, dia e noite. Houve tarde e manhã. O que é houve tarde e manhã? O dia primeiro. Ou seja, houve o entardecer e o amanhecer. Ele criou a luz, separou a luz das trevas, determinou, é o dia e a noite. Então, já foi ali a criação do sistema, da dimensão, né, do crônus. E determinando já dia e noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Você não pode aplicar isso a uma evolução e dizer que isso aconteceu em bilhões de anos ou em mil anos. Por quê? Deus precisaria de mil anos para fazer aparecer a luz. Não faz sentido. Não faz sentido. No segundo dia, ele criou o firmamento, né? E aí ele precisaria de mil anos para criar o firmamento e separar as águas de cima das águas de abaixo do firmamento. E houve tarde e manhã, o segundo dia. Isso não é uma descrição metafórica, meus irmãos. Não é. Houve o terceiro dia, né? Onde Deus cria a vegetação. E a vegetação, árvores, frutos, no terceiro dia, ele cria tudo isso. Você acha mesmo que as árvores, para dar fruto, a erva verde, todas as plantas conseguiriam sobreviver mil anos, ou melhor, crescer por mil anos sem ainda o sol e a lua? Porque o sol foi criado somente no quarto dia. Então, como que as plantas iam sobreviver, ou melhor, crescer por mil anos sem o sol? Porque o sol foi criado no quarto dia. Um dia ele criou a vegetação. Havia luz, mas não havia ainda sol. E aí, no quarto dia, ele cria o sol e a lua. Ah, agora sim, as plantas podem ter o calor do sol. Podem fazer a fotossíntese, né? No quinto dia, Deus criou os animais. E os animais que ele cria é os aquáticos e as aves. Olha que interessante. Primeiro, ele cria as aves e os aquáticos. As plantas que foram criadas no terceiro dia precisam das aves. Porque sem as aves, como fazer a polinização das plantas? Como as plantas iriam crescer e se multiplicar por mil anos sem as aves? Não poderiam? Bom, no sexto dia, o Senhor faz os animais da terra e o homem, né? E também fez a mulher. E os seis dias da criação? No sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra. Ah, porque ele ficou cansado? Não, porque ele parou de criar e ele começou a admirar e a contemplar aquilo que tinha criado. E ele abençoou a sua criação e ele santificou o dia de sábado. E olha que interessante. Sem entrar no mérito do debate sobre sábado, O que significa o sábado aqui é algo muito profundo e eu quero ler com vocês O contexto desse texto aqui de 2 Pedro 3, né? Porque é muito fácil pegar esse versículo isolado e dizer Ah, para Deus, um dia é como mil anos, mil anos é como um dia, viu? Então, quando você lê um dia, quer dizer que é mil anos. Não, então, se eu ler que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, você vai pensar o quê? Que passaram-se três mil anos? Se eu ler que a mulher, ela foi levada para o deserto apocalipse Para ser sustentada por dois mil, dois mil, duzentos e sessenta dias É isso? Então, é o que? Eu tenho que multiplicar isso por mil? Não, né? Como que pode? A pessoa não pode metaforizar todos os textos que convém a ela? Não, tem que ter um contexto. O livro de Gênesis não é uma metáfora, é uma descrição de coisas que aconteceram. É uma descrição. Sim, são seis dias, porque Deus, ele criou todas as coisas com a sua palavra, poder da sua palavra. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3. Meus irmãos, muita atenção. Olha o que quer dizer esses seis dias da criação. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. E foi tirada da água, e no meio da água, subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Percebe que ele faz referência à criação, desde a antiguidade, as coisas permanecem como no princípio da criação, a terra, no meio das águas, subsiste. E ele fala do dia do Senhor, ele fala a promessa da sua vinda. Ele está dizendo que nós temos que estar firmes na promessa da sua vinda. E ele traz a criação, lembra, dos seis dias? Vocês sabiam que a terra tem quase seis mil anos? Se você não sabia, eu vou deixar um link aqui embaixo para você descobrir isso. Assista, a terra não tem seis mil, ela tem quase isso. Por quê? Porque Pedro está fazendo um paralelo dos seis dias da criação com os seis mil anos de história da terra. E a promessa da sua vinda é o quê? Como o Senhor santificou o sétimo dia, É no sétimo dia, ou melhor, no sétimo milênio, o Senhor voltará e reinará conosco mil anos. No sétimo milênio. Olha que coisa linda isso. Se nós estamos perto dos seis mil anos, aí a pessoa vai dizer, Ah, Luana, mas o próprio Pedro está dizendo aqui, né? Que o Senhor, ele virá como um ladrão de noite. No versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Sim, ele virá como um ladrão para aqueles que não estão atentos, que estão distraídos, que não estão preparados para a sua vinda. Aí sim, para eles, será como um ladrão de noite. Mas para os que estão despertos, não. Ah, quer dizer que a gente pode calcular a data? Não, não pode. Por quê? Porque nós não sabemos a data certa em que nós estamos nesse momento. Porque mesmo o calendário judaico, né? Com cinco mil e oitocentos anos, mais ou menos. Gente, não temos o calendário correto. Houveram erros, houveram desvios da história. Nós não sabemos. Nesses últimos dias, não sabemos exatamente em que ano real estamos. Mas, pelos sinais e pela história, nós entendemos que estamos perto. Entendemos que falta pouco para completar seis mil. Estamos no sexto milênio. Ou seja, entre cinco mil e seis mil. E quase chegando nos seis mil. E com certeza, completando seis mil, que eu não sei te dizer qual é a data, né? Mas com certeza está perto e com certeza, completando seis mil, inicia o sétimo milênio. Que é o quê? O milênio do Senhor. Sim, eu creio no milênio literal. Na volta de Cristo e que ele reina, sim, literalmente aqui. Olha aqui que João, João não, perdão, Pedro. E dizendo, no versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, onde está a promessa da sua vinda? está lá na criação. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto? que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, no meio da água subsiste. E aí, ele falando no versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, olha para os dias da criação. Um dia para o Senhor é como mil anos, ou seja, os seis dias da criação espelham os seis mil anos da terra para o retorno do Senhor e para o seu descanso, como está falando lá em hebreus. O descanso do Senhor será consumado quando ele vier. Por isso que o sábado de guarda semanal foi estabelecido. Por quê? Porque é um memorial aquilo que o Senhor cumprirá na sua vinda. Temos aqui um versículo, Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, 10 mandamentos. No versículo 11, Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu não sou sabatista, mas eu não luto contra a guarda do sábado. Por quê? Porque para mim não faz sentido termos dez mandamentos e um, não, esse um não vale mais. Para mim não faz sentido. Porém, a guarda do sábado, apesar de não, não foi, não caducou, ok, na ressurreição do Senhor. Mas, nós vemos como Jesus guardava o sábado. Jesus, ele não ficava ali seguindo um milhão de regras que os fariseus criaram, né? E que ainda hoje muitos fariseus criam, né? Que nem o WhatsApp você entra para olhar, para falar, para conversar. Por quê? No sábado, né? Porque acha que isso é trabalhar para fazer dinheiro. Não, meu amor. Isso não é... Falar no WhatsApp não gera renda para você. Não é trabalho. Você não está produzindo nada. Você só está conversando. Então, não falar no WhatsApp, não fazer isso, não fazer aquilo. Ai, não posso ir ali, não posso ir aqui. Gente, isso é besteira. Guardar o sábado é ter um dia de descanso semanal. Mas isso, isso todos fazem. Por quê? Porque ninguém trabalha sete dias por semana. Com algumas acessões, né? Talvez. Mas mesmo que a pessoa trabalhe no sábado, ela não está fazendo isso porque quer. Ou porque é gananciosa, né? Ou porque não confia em Deus. Não, é porque é obrigado. Tem muitos trabalhos que você é obrigado a trabalhar no sábado. Você não está quebrando o mandamento do Senhor com isso, não. Estaria se estivesse fazendo um trabalho além daquele que é o seu. Por ganância e por dinheiro. E não dedicando o dia para Deus. Eu acredito que guardar o sétimo dia. Mesmo que a pessoa tenha outro dia da semana, de acordo com a sua realidade, o seu contexto, né? Porque muitos fazem horários de turno diferentes. E é muito difícil. Não é tão simples assim você aplicar isso. Sendo que você não está em Israel, tudo para no sábado, né? Mas aqui não, gente. Então, muitas pessoas trabalham no sábado e por força de coisas, você vai usufruir também de trabalho de outros. Isso não é quebrar o sábado. Você tem que ter um dia de descanso. E tem que ter um dia que nem que seja o sábado ou outro dia, que você vai santificar para Deus, que você vai dedicar para Deus. Ou você vai dedicar ao seu próximo. E não pensar só nas suas coisas, né? O que Jesus fazia no sábado, ele curava, ele pregava. E ele dizia, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, santificar no sábado não é para tudo, não pode fazer nada. Não é isso. É dedicar para Deus tudo o que você faz. E cada um com a sua consciência. Cada um. É óbvio que nós precisamos de descanso também. Então, por exemplo, eu trabalho dia segunda a sexta. Olha só, eu tenho dois dias de descanso, né? Que coisa. Mas em um desses dias, no sábado, é quando eu estou muito cansada, sim, eu descanso. Dedico para Deus, óbvio. Mas eu faço menos coisas, porque eu também preciso descansar fisicamente. No domingo, que ainda tem um tempinho, aí eu dedico também para Deus. Inclusive, hoje é domingo. Mas não precisamos ficar ali, paranoicos, olhando os dias da semana, do calendário, assim. Mas entender o que o sábado representa. O que o descanso representa. E cada um segundo a sua consciência, não um julgando o outro. E não achando que isso é ponto crucial para a salvação, como muitos paranoicos e religiosos fariseus fazem. Então, é isso, meus irmãos. O sábado, ele representa o milênio. Então, quando nós... E se você guarda o sábado e descansa no sábado, lembre-se disso. Que isso também é um memorial, porque é a promessa do Senhor, da sua vinda. Nós, quando ele vier, não vamos estar no descanso físico total. Não, não. Vamos trabalhar para ele. Será o descanso das nossas almas, mas vamos estar trabalhando, servindo o Senhor. Amém? Fique com Deus. E até a próxima.